Evangelho de Mateus, capítulo de número 13 Mateus, o primeiro dos Evangelhos Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 Mateus, capítulo 16, verso 13 Bem no começo, quando nós começamos a igreja, esse trabalho A gente cantava na capela depois, junto com o servente que a gente tem, então, tinha Como grupo, pessoas para estarem nos abençoando como temos hoje Dessa forma, a nossa história é que Deus iria abençoar que esse grupo, esse Ministério de Loucão, que a igreja de Patrícia está no Rio de Janeiro e ser conhecida pelo Ministério De loucura, para que o que Deus vai nos segurar através da vida de nós Nós queremos que isso aí não é coisa do passado Nós queremos que Deus ele traje sempre a tom no nosso coração Para que nós possamos continuar a coragem nesse favor Quero que Deus, que isso, um beijo, um pedofilo grande de Satanás O que perdeu o lugar dele, mas nós não podemos perder o nosso perigo Glória a Deus Mateus, capítulo 16, verso 13 Está escrito assim Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesaréia Filho, e ali perguntou aos seus discípulos Quem povo diz ser o filho humano? Que eles responderam Alguns dizem, o Senhor é de Batista Outros que é Elias, outros que é Geremilas E alguns, é um outro profeta Eles disseram E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pergunta Jesus Versículo 16 Simão Pedro respondeu Senhor, tu és o Messias O Filho do Deus vivo O Filho do Deus Altíssimo Jesus afirmou Simão, filho de João Você é feliz Porque esta verdade não foi revelada a você Por nenhum ser humano Mas veio diretamente de meu Padre que está no céu Portanto, eu lhe digo Você, Pedro E sobre essa pedra Jesus falou dele agora E sobre essa pedra E sobre esse fundamento Construirei a minha igreja E nem a morte poderá vencer Eu lhe darei as chaves do reino no céu E o que proibir na terra Proibido será no céu E o que permitir na terra Permitido será no céu E Jesus ordenou os discípulos Que não contassem a ninguém Que ele era o Messias Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos E você apresentasse esse momento Diante do Senhor Aleluia Feche os seus olhos Apresente esse momento Diante de Deus Aleluia Deus amado Pai Todo o amor de Deus Deus Antigo e Santo Deus Que tem dado essa palavra Poderosa Para cada um de nós Nós sempre Sempre Avemos Pai Te glorificar O Teu nome Nós sempre Deus queremos Pai Te adorar Pai Com tudo aquilo Que o Senhor tem feito Pai Nas nossas filhas Pai Porque hoje Deus Nós reconhecemos Pai Santo Que Tu és Também Messias O Filho de Deus O Redentor Das nossas vidas O Alí O Salvador De todo aquele Que lhe crê Pai Santo Nós estamos aqui Senhor Que nós queremos Nós estamos aqui Pai Santo Por causa da Tua palavra Por causa do Evangelho Por causa do sacrifício Por causa da cruz Do Evangelho Hoje Nós estamos aqui Deus Te glorificamos Mais santo Te damos graça E sempre Deus Queremos Te agradecer Sempre com o coração Voltado Para que grava a Ti Pai Muito obrigado Meu Deus Em nome de Jesus Agradeço Deus A Ti também Pela vida Senhor De cada sinistra Pai De cada ofertante Que o Senhor Seja que Deus Possa estar sofrido Pai Estando suas necessidades Pai Cuidando Pai De uma forma especial Sobre a vida De eles Em nome de Jesus Ele manda algo Dos diferentes Sobre a vida deles E assim como Diz a Tua Palavra Vereis mais uma vez A gentileza Entre o justo E o único Aquele que serve A Deus É o único que não serve Pai Santo Muito obrigado Deus Muito obrigado Meu Deus Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Você passa essa parte Essa sentinação Sabe o que? O Senhor me incomodou Muito nessa palavra Nesse dia Durante o dia Que nós passamos E algo Gravando meu coração Hoje O Senhor Quando ele Algo de nós Ele não Ele não Larga De nós Pensamento Nosso coração Ele se inclina Na Bíblia diz Que o Senhor O Rei Ele inclina o coração O Senhor Deus nosso Senhor O Rei dos Reis Ele inclina o coração O Rei Para o que Ele quer Ele inclina o coração Do Senhor E ouve a Deus Porque o Senhor Tem inclinado Nossas vidas Nossos corações Para a presença Dele E a pergunta Que Que eu faço Para cada um De nós Eu digo Nessa Nessa noite É Como Nós somos Conhecidos No Reino Silencial No Reino de Deus De que maneira Nós somos Identificados Sabe o que? Eu confesso Para você Que por algum tempo Desde o ano De 99 Para 2000 Para a Evangelha E eu creio Que desde Há um tempo De um tempo Para cá Nós comentamos Já sobre isso Nós já ouvimos Já tem muitos comentários Sobre isso A respeito Da volta de Jesus A respeito De que Jesus voltaria Após tudo Paulo tinha isso No mal Não é dentro No seu coração O que ele disse Nós Que ficarmos vivos Ele incluiu Como se aquele tipo Morresse E ressuscitasse Ao ressorre Na trombeta Mas ele já Credo que No tempo dele Ele Não Eu posso ficar Nos vivos Seremos arrebatados Também E sabe Como se ele Não partisse Não tivesse Rescrito do pó Não desse tempo Tanto que aquele Sentimento estava Ardendo Com o coração Da voz do pó Mas nós Falamos tanto A respeito Desse assunto Tanto a respeito Querido Da volta Do Senhor Jesus Um assunto Querido Muito importante Que precisa ser Demistrada É claro Mas Muitas vezes Talvez você possa Pensar assim Mas eu não vejo A palavra de Deus Ser Então anunciada A respeito Da volta De Jesus Vamos imaginar Que não seja Então vamos chegar A conclusão Que não seja Então anunciada A respeito Da volta De Jesus Deixa eu falar Uma coisa Para você Cheguei à conclusão Morando Na apresentação De Deus Que praticamente A maioria das igrejas Já perguntam Pelo menos uma vez Uma me acusa De vez A respeito Da volta De Jesus Eu creio Nos dois lugares Que nós passamos Seja de uma maneira Prolongada De uma maneira Muito breve Mas eu creio Que esse anúncio Da volta Do Senhor Jesus Eu creio Que já foi Anunciado Esse evento Da volta Do Senhor Jesus Mas a questão Querido Não é simplesmente A informação É como por exemplo Nós Não entrando Nesse assunto Porque eu tenho Me fio Nesse assunto É como por exemplo As leis Do nosso país A questão Não são leis Irmãos As leis Não precisam Ser recriadas Elas precisam Ser obedecidas Tanto de cima Tanto de baixo Elas precisam Simplesmente Ser obedecidas Então querido Quando nós olhamos Sim Para a palavra Do Senhor Quando nós olhamos Sim E percebemos A respeito Desse assunto E agora Tem nós Esses dias Mesmo Nosso tempo Atrás Nós nos seguimos A respeito Dos acontecimentos Futuros Na volta Do Senhor Jesus No processo Que nós estamos Aqui nas terças Feiras Mas deixa eu falar Uma coisa Para você Quantos já ouviram Falar a respeito Da volta De Jesus Quantos já ouviram Muito ou pouco Mas quantos já ouviram Eu creio que todos Aqui já ouviram A respeito Da volta De Jesus Então o problema Não é ouvir Falar a volta De Jesus O problema É o que nós Fazemos Com aquilo Que nós ouvimos Essa é a questão Se nós todos Já ouvimos A respeito De um assunto Querido Por exemplo Depois que você Ouve falar Ou depois que você Já ouviu Falar a respeito Da volta De Jesus E que Ele vai Concer Aqueles que tem Sua paz No seu céu Que é o Espírito Santo Nas suas vidas O anjo Do Senhor Vai ficar identificada Dessa forma Quantos Depois que já ouviram A volta De Jesus Mudaram Seus comportamentos Para querer subir Com o Senhor Vamos levar A mão E para você Quantos Já mudaram Seu comportamento Ah Jesus Já ouvi falar Que Jesus Vai voltar Eu vou mudar Minha vida Irmãos Com os discípulos É certa vez Jesus Praticamente Obrigou eles A atravessar Do outro lado Do mar Uma passagem Que você conhece Muito Do mar Galiléia Então Jesus O pediu A mão de Deus Subiu para orar Porém a conversa De Jesus E Deus Se lembrou muito E aí Jesus É o desejo De madrugada Dando-se as águas Que elas concretam Dando-se sobre as águas Só que nesse meio tempo Veio a tempestade Os discípulos Achavam que iam morrer No meio do caminho No meio do mar Jesus não falou Que eles iam morrer Por causa da aflição Eles esqueceram A informação Que Jesus deu A eles Jesus disse Atravesse Do outro lado Então a hora Deu atravessar A dama Para morrer Do meio do caminho Eles iam atravessar A segunda palavra De Jesus Então querido Jesus disse Que viria Jesus disse Querido Que no final dos tempos Deu sinais A respeito A sua vinda É claro Não disse Que tem dia Nem hora Mas detalhou A respeito Daquilo que aconteceria Na sua vinda Nesse tempo O que aconteceria O que iria acontecer No nosso tempo Para que a gente pudesse Testificar Essa volta Então nós sabemos Que a volta do Senhor Jesus está muito próxima Irmãos E deixa uma coisa Para você O que muda em nós Quando nós ouvimos Falar a respeito A carne do Senhor Jesus O que muda em você Saber que se você Não estiver conforme Aquilo que o Senhor Jesus quer Conforme a noiva Com essa analogia Que o Senhor vai Essa combinação Entre nós Sendo a noiva E Jesus o noivo Ele estabeleceu Um padrão A regra Entra a noiva Para que Olha eu quero Conversar com a noiva Dessa forma E deixou o Espírito Santo Preparando O Espírito Santo De Deus Fui capacitado Para preparar a igreja Para a noiva Para o casamento E nós podemos dizer Que nós queremos Um dia da noiva Um dia que a noiva Fica bem cheirosa Ela fica lá naquele Eu não sei Que não é negócio Claro Mas é Sempre por aí Primeiro naquele As loibas Que tem uma condição Mais privilegiada E olha aquele negócio Da irmão Tinha por dinheiro E olha aquele negócio Cheiroso Vai para os negócios Que o pessoal faz por aí E faz aquele negócio E depois vai Vai fazer maquiagem Vai fazer tal coisa Depois vai colocar vestido Vai achar um pouquinho Você troca ali Aquela coisa toda Fala por um dia E depois se preparar Mais alguém Que não é responsável Por isso É interessante Que alguém fala assim Não, tá noiva Eu fico doido É sempre assim Sempre alguém fala assim Tá noiva Quando ela vai Deixa ela ser ligada Agora nós vamos para o lugar Fica assim Sempre alguém à disposição O Espírito Santo Está à disposição Para nos preparar Para esse grande Digo a honra do Senhor É isso que você está fazendo Aqui nessa terra E aí querido Lá no final Do dia Já vai Aí vem Quando O sol O teclado O teclado O som Os acordes Agora que a porta Se abre Aí Puxa Puxa E ela vai Zecando Aqui Mãe de Deus Se a mulher Estou transformada Foi Sem dor O Senhor O Senhor Descalou Era bonita Já Agora ela está tremendo Seu O Senhor E Assim a mudança É feita Agora já não estou Vendo noiva Irmãos Ele está olhando Para a porta E se abre Ele é toda Descabelada Vestido Sujo Faz dois Vezes que me tomou Mãe Vai comprando os negócios Como é que está a temperatura No quarto E Sabe irmãos Esqueceu de escovar o dente Daí uma semana E Sabe irmão Aquela coisa Olhando Sono Sabe Faz um monte de coisa Que eu nem vou falar Que você não se fala No andar E tanto aquele jeito Apareceu desse jeito Irmãos O noivo Olha Falou o que E vou falar Não Mas ela chega aqui na frente Eu que digo não Estou no lugar errado Ele tem uma vila Que não vai vir Casar com uma velha Tem coisa errada aqui Não foi Com essa noiva Que eu marquei O casamento E assim É com as nossas filhas Sem macon Sem cúmer Sem mancha E repressa É por isso querido Que a palavra do Senhor Nos diz Aqui A respeito De como as pessoas Conheciam Jesus Como ele era conhecido Então falavam a respeito Ah o Senhor É um profeta E falam isso Porque ele também Era profeta Falam com o Senhor E se dissessem pra ele Ah o Senhor Dizem que o Senhor Era um doutor Ele também era doutor Porque era Conhecedor de toda palavra Aliás Era a própria palavra Se dissesse assim Ah o Senhor E que cura Por isso Estava com ele Se falassem Milhões de validados A respeito Ele poderia dizer Ah o Senhor Só isso Ele ia ler Muito mais Mas ele Preferiu Que os discípulos Dizessem pra ele E vocês E o que vocês Dizem com o Senhor Eu quero falar Uma coisa Pra vocês Irmãos O tempo todo Falam coisas Nossas de respeito Na terra No inferno E no céu Todos os dias Comentários Surgem a respeito Cada um de nós Nós que servimos a Deus Nós que adoramos Nós que glorificamos O nome do Senhor Irmãos Mas Era de formação Mas é que a gente Orou muito pouco A respeito disso Irmãos Deixa eu falar uma coisa Pra você Certa vez Existe um casal Num lugar maravilhoso Num lugar perfeito Onde a gente não pegava O que existia Então havia Entrado na humanidade Mas existia algo Que o casal Não podia fazer Algo Apenas uma coisinha Que eles não podiam fazer Coisinha Que são Se eu estou liberado Eles dominavam Sobre os animais Sobre as casas Mas o que existia De nada Eles não podiam fazer Deus faz isso Não faz isso Se não Vai ser complicado Mas tem algumas consequências Assim O Senhor falou A gente conta O Senhor falando Uma vez Ela era excluída Porque Ela debateu O que é servido A respeito da causa A respeito do assunto A palavra foi falada A questão do casal Adão e Eva Não foi a informação Eles eram informados A questão Foi o que eles fizeram Para a informação Que eles recebem Que eles foram expulsos Do jardim E tudo isso Contaminou toda a humanidade Eu digo para você Que no Salmo de 1.2.19 Está escrito O salmista Diz a senhora Eu guardei a tua palavra No meu coração Para não vencar contra ti Antes aqui Tem guardado A palavra do Senhor Nos seus corações Vamos ter guardado Guarda aquilo A palavra do Senhor No teu coração Entre tantas coisas Amado Guarda a palavra Do Senhor No teu coração E o que tem faltado E o que faltou Amado Para não E Eva Não faltou O conhecimento Não faltou Simplesmente A instrução Não O que faltou Para eles Foi o temor Porque O temor O conhecimento Sem o temor É simplesmente Uma tolice Você pode ler a Bíblia Um milhão de vezes Mas se você não tiver O temor de Deus Irmãos Você pode ter Um milhão de dons Irmãos Tudo que você Por amor Irmãos Mas se você não tiver O temor de Deus Você não chega ao lugar nenhum Você pode conhecer Um versículo na Bíblia Porque Deus amou o mundo De tal maneira Se você tem A Deus No teu coração Tenho certeza Que você vai ser conhecido Que você vai ser reconhecido Por Deus Porque querido O temor do Senhor É o princípio da sabedoria O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Então querido Porque é certo Que nós vamos viver Eteramente Irmãos Saiu do ventre da mamãe Guarda esse teu coração Saiu do ventre da mamãe Tá Botou a carinha no mundo Irmãos Coisa sábia Para se fazer Entrega tua vida Para Jesus E confia nele E deixa ele fazer festa Porque eternamente Nós vamos viver Seja na presença Do Senhor Juntamente com ele Disfrutando De todas as maravilhas Que ele preparou Para nós Ou longe Na presença dele É certo Que nós vivermos Mas a vida eterna Não é só quem Entregou a vida Para Jesus Em dia de Deus Vai no batismo E vive na presença dele Então a vida eterna Vai ter com o Senhor E com o Senhor O privilégio Vai gozar Aqueles que Certo ao Senhor De toda a coleção Aqueles que amam Aqueles que buscam O Senhor Com todas as suas forças Sabe que E o Senhor Ele busca Essa disposição Sabe Ele espera Essa disposição Os seus filhos Amados Os seus filhos Que eles tenham dispostos A guardar a palavra dele Por que Jesus Perguntou Para os discípulos Aqueles Como é que eles Me veem Porque nós Precisamos Ter a identidade Nossa Não a identidade Falsa É interessante Essa coisa De identidade falsa Que Deus Antiga Não sou Antiga Assim Mas os antigos Irmãos Até então Eles firmavam Um propósito Uma pergunta De mano Nossa O teu É o bigodinho Tá O negócio aqui Palavra É o que eu vou A valia Mas foi passando O tempo As coisas foram Ficando assim Diz De acreditar No ser humano Uma autoridade Por exemplo Polícia Para você E tal lugar Precisia por exemplo Não acreditar No ninguém Não Para alguém Não acreditar O seu documento Não acredita No outro Que ele tem que provar Que ele é Que documentos Funciona assim Onde você vai Seu documento Mas eu sou o autor De dar os seus documentos Não acredita Funciona assim Por mais que você pague Às vezes Nem compre Você falou Aceita Tem que ver o documento Não aceita Não aprende A legada não funciona Porque o seu avó Foi levando Um descrédito Muito grande Foi levando Um descrédito Muito grande Dentro de muitas Igrejas Muitos Têm Adotado Esse descrédito Para si E o crédito Da palavra De Deus É deixado de lado Você olha Para a igreja Que em que tiva Por exemplo Você encontra Um casal Tramando Coisa errada Você pode olhar Para altos Capítulo 5 Na minha safira Você encontra Tantas coisas Querido No decorrer No evangelho Você encontra pessoas Abandonando O palo do ministério Um vai para o mundo Volta para a melhor vida O outro Descensou O palo O outro Sozinho Aqui Só sozinho Olha lá reclamando Poxa Ficou para a vida Outra Ficou comandando Outra Deixado sozinho Mas eles não ser conhecidos Eu acredito Que como cristão Eles simplesmente Não queriam pagar o preço Você conhece a história Da vida Essa vida Não vai contar a essência Não é só parte da história Alguém fez algo lá E foi reconhecido Pelo povo E eles Queriam ser reconhecidos Também Mas eles Simularam A mesma coisa Como se eles tivessem Feito também Porque ele falou Por que que se mentiram? Você podia dizer Um pelo que aconteceu Por que que se mentiram? Eles mentiram Como que diante das pessoas Eles fossem Só cantar Na verdade Ele colocou Se tivesse uma máscara E falou Eu sou santo E ele Nos dias de hoje Se eles existem Ele cantaria Tu é santo Ele cantaria Eu sou santo Eu sou santo Morderoso Ele cantaria Mas deixa de jeito Eu acho Se ele fez Nossa A máscara Acaba Não cai A máscara Eu to Eu to Eu li um livro Um tempo atrás Um tema É um sacudido Do começo Ao fim O tema do livro É Caindo É tirando a máscara É borbara Só a gente se atentando As coisinhas E uma vez Que eu era No lugar Mas se eu A máscara Nós tornamos Em Rodrigo Isso tem muito Como a gente usou Para estudo Tem para trás Na escola dominical Mas a questão Querida Como é que nós somos Conhecidos Irmãozinho Deixa eu falar Uma coisa Para você Já previando Porque nós temos Ago Ainda fazendo isso Hoje Nós somos Conhecidos Por aquilo Que nós Entregamos Gente do Senhor Nós somos Conhecidos Pela vida Que nós Vivemos Dia a dia Na presença De Deus Porque vida Na presença De Deus Não se limita Simplesmente Há um tempo Na igreja Há um tempo Neste lugar Que é maravilhoso Mas a vida Querido Com Deus Ela parte Aqui na nossa casa Depois do culto E amanhã Para o nosso trabalho Para o nosso ambiente E convívio Para a nossa vontade Natural Querido A nossa vida Como cristão Ela parte desse lado Porque aqui É maravilhoso Ser cristão Aqui tem Os irmãos Os irmãos Podem subir Porque todo mundo Abraça E ela abraça E o mundo É gostoso Nesse tipo Caramba Caramba Maravilhoso Esse negócio Muito bom Mas depois Que acaba Às vezes Tem um união Não tem um união Tem um união Os garra Sabe E as coisas Às vezes Elas são deste tempo Sabe E nós somos Conhecidos Mesmo Deus Que Ele está aqui Ele está na nossa casa Mesmo Deus Ele está aqui Ele está no trabalho Na faculdade Ele está nos nossos cursos Que nós fazemos Ele está em todo lugar No meio Delas Nós estamos Mesmo Deus E a questão É como é que nós somos Reconhecidos E como é que nós somos Conhecidos Sabe irmãos Famílias 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 No nosso meio No mundo Então nós temos Sabe Elas são destruídas Elas são desfeitas Todos os dias Todos os dias Muitas vezes Nós tomamos consciência Nós acostumamos Hoje nós sempre celebramos O segundo A família No domingo Mas nós temos consciência Nós sabemos Claramente Todos os dias Famílias são destruídas Irmãos E Satanás É muito pesado Nessa área Muitas vezes Nós temos Irmãos O diagnóstico Nós vemos A palavra Nós vemos Tudo Irmãos Muitas vezes Nós fazemos As igrejas Está indo A trânsula Então quantos anos Quando a mulher A criança Está atada Com o olho O sol O sol A peneira Mas muitas vezes Nós fazemos Vista grossa As pessoas São destruídas Todos os dias O inferno São desfeitas Famílias São desfeitas Todos os dias Irmãos Jesus Tem remédio Para isso A Bíblia nos diz Na 1 João Capítulo 3 Versículo 8 Para isso O Senhor Me emprestou O Filho Que Deus Para desfazer A obra do diabo Para desfazer E Ele desfaz Através da nossa vida Como instrumentos De Deus O Senhor Nos chama Querido Para a obra Maravilhosa Nos chama Para influenciadores Sabe E é interessante Que Jesus Ele não ficou Querido Sabe Alarmando Fizendo assim Por exemplo No começo do ministério De Jesus A Bíblia diz A luz caiou Não foi Jesus Que escreveu Que a luz caiou As pessoas Fiam que a luz caiou Que foi inevitável E as pessoas Estavam entre elas Elas foram iluminadas E Mateus A luz caiu A luz caiu As pessoas Estavam entre elas Mas Jesus Nunca saiu Falando assim Para as pessoas Por exemplo Olha Eu sou a luz do mundo Está tudo na Falou Que exceção dele Quando ele foi subir Antes ele subiu Eu sou a luz do mundo Eu falei Eu vou Eu sou a luz do mundo Transforma a luz Para vocês Ele não disse Eu sou o Messias Pelo contrário Tem autoridade Estava se pegando Jesus pelo morarinho Para saber Se ele é realmente O Messias Fala uma coisa Estão te contendo Ele aqui Eu falo uma coisa Não Não Ele ali As pessoas Ficavam admiradas Com isso Mas as pessoas Viam dele Até na hora Ela só A crucificação Que ele sentiu Eu no ano O tempo Que o Senhor Era verdadeiramente Esse é o Filho de Deus Esse é o Filho de Deus Pela vida Querido Eu falo Pela vida Por que ele era O Senhor 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 Para nós Sermos Influenciadores Você Da sua maneira Ministério Do seu chamado Aquilo que Deus Tinha feito Para você Se Deus Colocou algo Nas suas mãos Irmãos Ou semente Nas suas mãos Que lance A semente Amado Não deixe passar O tempo De você lançar A semente Não deixe Passar o tempo Se o Senhor Deu algo Para você Que tu use Amado O teu milhão De vezes Não vou contar Um milhão De vezes Mais uma Uma coisa Que eu tinha Muito medo Na minha vida De Deus Porque eu me Acomodei Era de passar O tempo De Deus Para mim E não se cumprir A vontade De Deus Na minha vida Eu tinha três Mãos Chorava Sabe Em oração Falando para Deus Deus Que dizer E não deixe Passar o seu tempo Porque eu já vi Senhor Que passou O tempo Deu Se eu não Aproveitar E o Senhor Eu não quero mais Outros Prezaram a oportunidade Senhor Prezaram Do outro Que é o Senhor Que passa o tempo Do Senhor Para mim Mas eu quero O Senhor Deus Como o Senhor Quisera Mas no meu tempo No tempo Que o Senhor Tem determinado Para a minha vida Sabe Não deixe Passar o tempo De Deus Para você Mas Busque Todo o meu coração E toda a tua alma Todo o entendimento Para que você não seja Simplesmente conhecido Como qualquer um Ou mais uma pessoa Mas um adorador Além que repousa Alguém Que vem No nome do Senhor Amém 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 Por que Jesus vai conhecer E reconhecer As pessoas que são dele As pessoas que foram Leitadas pelo sangue Do Cordeiro As pessoas que vivem Na presença dele Jesus morreu Por mim E por você Jesus se entrou Por mim E por você Não foi por ele Foi por mim E por você Por ele Ele nem precisava Descer aqui Por mim E por você Jesus fez isso E o que nós podemos Fazer por Jesus E o que nós Temos condição De fazer por Senhor Jesus Sabe Eu disse Isso várias vezes aqui A igreja Vamos É um gigante Adormecido Um gigante Adormecido Conversava isso Com minha esposa Essa semana É um gigante Adormecido Ela não sabe o poder Que dá as mãos Tem ideia Do poder Que dá as mãos Sabe Se você souber Se você tiver A ideia Se você está tropeando O demônio E chutando o demônio Para tudo E o mantelado Porque quando você Fala em nome de Jesus É como ele Também estivesse lá Fazendo o que ele Para fazer Não tem ideia Do que você é Jesus Que o meu lugar É que você Você não tem ideia Quando ele diz Que a poder É a autoridade Nossa Mas quando você Buscar Deus santificado Diante do Senhor Irmãos Satanás Ele vai ter que bater E retirar Ele vai ter que sair Ele vai ter que sair Sabe a morte A tívida já foi paga O preço já foi pago O preço já foi pago O preço já foi pago Com o sangue Ele disse Aquele que quer ver É como você Me abre essa sequência Então pessoal Tudo isso aí Uma identidade Nossa Servidão de Cristo Fiel É uma pessoa Que inclusive Clama ao Senhor Exitando de noite Exitando de noite Deseja ao Senhor Deseja ao Senhor Nos seus corações Senhor não veio não Senhor porque eu tenho Tantas coisas Para fazer aqui na terra Essa é uma identidade De cima Essa é a identidade De baixo Mas quando você Clamar Como diz Está no livro Da boca O que tem aqui O Senhor Tem Mas é Passa gelo Mas eu quero O melhor Para a minha vida Eu quero Que isso Tente melhor Para a minha vida O melhor Para a minha vida Não está aqui Mas o melhor É estar por vir Porque a glória Da segunda casa É a maior Do que da primeira Se a tua presença Nesse momento É maravilhoso Muito mais maravilhoso Será a glória futura Aquilo que Deus Prevalou Para aqueles Que o amam E logo Logo Ele vai se revelar Logo Ele vai se manifestar Que quando nós Ouviremos O pó O sol E a tremenda E nós Ouviremos E sermos Transformados Seremos Transformados Sabe E nós Assim como diz A palavra do Senhor Sentaremos na mesa Para dar uma Que está aqui Já com nós Eu não conheço Para que eu vou saber Que é a Deus Já com nós Não tem problema Não Aqui nós Temos dificuldade De entender Algumas coisas Mas nós vamos Conhecer Esse problema E teremos Amém Transformado Sermos Todo A justiça Mas nós não Entramos Em nós No reino Dos céus Para nossa capacidade Mas sim O abril que Deus Tem para nós É o reposto Muito alto Por isso Por isso que nós Precisamos Nós precisamos A presença Do Senhor Amém Amém Então a partir de hoje O que vai Viver as nossas Várias Quando fomos Mais uma vez Estudos Pelo Senhor A partir de hoje Nós vamos Ser evangelistas Falar a palavra Que o Senhor Não sai Nesse lugar Por que tanta dúvida Irmãos Na nossa mente Nosso coração Por que tanta dúvida De quem é Às vezes De quem é Deus Se realmente É da nossa Por que tanta dúvida Nós estamos Em certeza De quem é de coração Por que essas coisas Batem Às vezes No coração Do alto Coração Do cérebro Sabe irmãos Crê em Deus Crê em Deus Crê em Deus De toda a tua vida Lança irmãos Toda a tua sensação De satanás Lança Para fora Você vem começar A te lembrar Do teu passado Assim como nós ouvimos Isso é a verdade A minha inscrição Lembra do futuro dele Que é do lado de um ponto O meu futuro Se você permanecer Em alguém A gente do Senhor É a nova Jerusalém Disfrutando Com todas as maravilhas Que Jesus fez Você apreça Sua vida Nessa noite Em 1º Capítulo 8 A partir do versículo 22 Eu convido Os diálogos Nosso Senhor Deus Pesta da Terra Sabe o nosso Eu estava Um dia Um lugar Hoje Eu vim Nas casas Meninas Irmãos No lugar Que nós estamos Hoje